Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, né, por estarmos todos bem, com saúde. Quem não tá com saúde, que Deus visite os lares e abençoa poderosamente essas pessoas. Que Deus dê a cura pra todos os males. Certo, pessoal? Gente, hoje a gente vai fazer um tapete, aproveitando os retalhinhos, né, estilo trança francesa. Pra esse tapete, eu tô usando aqui uma base, ela é o brim, 67 por 45. E vamos usar também esse triângulo aqui, ó, pra começar aqui, ó. Vamos centralizar ele aqui, eu fiz um risco aqui no comprimento. E vamos colocar ele aqui, alfinetar, pra ele não sair do lugar, né. E vamos pregar essas faixinhas. Começar com faixas bem pequenas. Aí, sempre lembrando que a gente tem que deixar ela sobrar bastante pra cá, porque a hora que virar, né, ela vai ficar assim, ó. Tipo aqui, ó. Colocou aqui, aí virou, ela chega até aqui, ó. Toma quase toda a faixa. Deixa eu ligar a máquina. Também tô usando paixas, assim, ó. De todas as larguras. E comprimento. Não tem uma medida exata. O importante é que cada volta que eu der aqui, ó, elas têm que ser a mesma largura. Tipo, eu vou colocar aqui e aqui. Então, essas duas têm que ser a mesma largura. Aí, aqui, se quiser já cortar, pode cortar. E aí, vamos virar. Vamos pegar a outra. Aí, ela tem que dar certo aqui em cima, ó. E eu tô dando retrocesso só aqui na parte de cima. que eu vou colocar essa amarela também, até chegar aqui, elas têm que transpassar. notem que essas aqui também, as duas têm que ser a mesma largura. A certinha é aqui, ó. Bem certa aqui em cima. E aí, vamos lá. E aí que dá, ó. E aí, ja. 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 Tchau, tchau. E assim a gente vai virando ele de um lado e do outro. Acho que já é mais larga. Acho que eu não tenho que dar o suficiente. É, não vai dar. 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 Tá, faltou um pouquinho. Aí aqui, ó. Agora, elas já vão diminuir, né, aqui. Tipo aqui, ó. Agora aqui, ó. Ela já vai deixar sobrando pra cá, não vai ter necessidade. Ela já vai retirar aqui. Acho que acabou a linha. Acho que eu vou pregar. Acho que eu vou pregar um pedacinho aqui, porque ficou faltando. Tudo isso é falta de atenção. Eu expliquei, expliquei que tinha que deixar sobrando e esqueci aqui. aí vou fazer isso aqui. Aí vou fazer isso aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Só que agora, basicamente, é só repetição. E aí, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. cada um. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijão, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri